E aí, Jaque querida, hoje é seu aniversário, então uma ótima oportunidade de vir te desejar os melhores votos, muita alegria, muita saúde, muita intuição e muita energia nesse novo ciclo, que Deus te abençoe e você possa realizar todos os seus desejos espirituais e materiais. Também sempre uma oportunidade de dizer mais uma vez o tanto que eu te admiro, o tanto que eu sou feliz de poder caminhar ao seu lado, da sua família, de ter sua amizade, então é isso, tem um lindo novo ciclo, um lindo dia, amo você e conta comigo sempre, um beijo. Jaque querida, amiga, madrinha, feliz aniversário, muitas bênçãos, muitas alegrias, muitas felicidades, que Nossa Senhora abençoe e ilumine muito o seu caminho sempre. Você é uma mulher maravilhosa que eu admiro muito e me inspiro muito e eu desejo que você seja cada dia mais feliz e mais realizada de todo o meu coração. Um beijo, fica com Deus e conte sempre com minha amizade. Um beijo, tchau, tchau. Ei Jaque, feliz aniversário, te desejo todas as coisas boas desse universo, do fundo do meu coração, muita saúde, muita alegria, firmeza e consciência para trilhar o caminho do seu espírito. Eu admiro muito a sua força, admiro muito a sua batalha diária, admiro muito a força que você tem de dar conta, assim, de tudo que se apresenta para você, né? Vejo você cuidando, né, dos seus dois bebês, trabalhando fora, gerenciando a igreja, cuidando da casa e quando eu te peço alguma coisa, pergunto alguma coisa pelo WhatsApp, assim, você ainda é tão atenciosa e consegue responder com tanta atenção. E que beleza que é, né, ter uma comandante feminina que me inspira, assim, na construção do ser mulher. Sou muito grata e muito feliz mesmo de ter você como comandante feminina. E aí um episódio, assim, que eu guardo com muito carinho e que eu acho que você nem lembra, provavelmente, mas eu lembro que quando eu era pequenininha, assim, que eu conheci você, eu te achava uma pessoa super legal, super cheia das ideias novas, super alto astral. E aí uma época você teve a ideia de criar um coral de crianças no céu do monte. E aí eu lembro que você falando comigo que eu ia ter que cantar os hinos no coral, que a minha mãe era puxadora, então que eu tinha que parar no coral. E aí acabou que no final das contas o coral não aconteceu. Mas eu lembro que só de você ter conversado comigo sobre isso, sobre essa coisa do canto, dos hinos. Só essa sementinha, assim, já fez com que eu passasse a estar muito mais atenta aos hinos. Eu via minha mãe ensaiando em casa, sendo puxadora. E aí eu achava aquilo uma coisa tão legal que aí eu ficava querendo ensaiar também. Então, assim, né, eu já tinha o exemplo da minha mãe e tudo, mas eu lembro que quando você falou isso comigo, eu que era pequena e não entendia muita coisa, comecei a achar o máximo, assim, essa ideia de cantar os hinos e tudo. E aí eu lembro que quando eu cheguei na Divina Estrela, você reforçou, mais uma vez, essa ideia do zelo, do cuidado com o canto, com os ensaios, com os hinários e a importância disso. E aí eu lembro que logo me veio, assim, essa memória de quando eu era pequena e você conversou comigo sobre isso. Então, é isso, assim, esse é um acontecimento que eu guardo, assim, que ficou gravado mesmo, né? Você vê que eu era pequena e foi uma coisa que ficou mesmo gravada, assim, na minha memória. E eu agradeço muito aí o seu exemplo de zelo mesmo com a doutrina, com os hinários, com a forma de se seguir. É realmente uma coisa muito importante, assim, acho que pra todos nós lá da igreja. E é isso. Um beijo enorme, um abraço, tudo de bom, que tudo que você deseja na sua vida se realize, porque você merece. um beijo. Oi, Jaque, querida. Então, é tanto amor que é difícil até de falar, de expressar, de encontrar palavras, né? A minha admiração por você, assim, ela veio, assim, de uma forma crescente, sabe? É, mas existe um momento, assim, que foi muito especial, que me emocionou e, é, porque, assim, é difícil até achar esse momento, é, dentro da, da nossa convivência na igreja, porque você sempre é muito carinhosa, muito atenciosa com todo mundo. É, então, assim, o momento especial, assim, é difícil de a gente localizar, porque são muitos momentos especiais, mas, assim, fora da igreja tem um momento que, é, foi quando o Gael nasceu e eu fui visitar vocês no hospital e, e eu fiquei muito, muito admirada e, e, com a sua postura, assim, calma, dedicada e, assim, é, a importância que você colocou em amamentar o Gael, mesmo, ele estando, é, na unidade neonatal, lá, e não poder sair, e você saiu, antes dele, teve alta, antes, e você estava indo, assim, de três em três horas amamentar, e, é, uma, uma dedicação, assim, um amor tão grande, assim, que, aquilo emanava, emanava, e, assim, a minha admiração para você, que já era grande, ela ficou gigantesca naquele momento, assim, foi, assim, eu me emocionei muito, é, ao ver, é, aquele amor de mãe, então, assim, amor de mãe é uma coisa que você tem sobrando, né, e, e, no lugar que você ocupa, né, de madrinha, isso, assim, faz toda a diferença e, e, a minha admiração por você é muito grande, eu fico muito grata de, estarmos próximas, e, eu te amo, beijo, muito grande. Oi, Jaque, vim aqui desejar um feliz aniversário, com muitas realizações, neste novo ciclo, muitas bênçãos e muita saúde. Quero compartilhar, brevemente, um momento muito especial da nossa amizade, que, desde que a gente se conheceu, você me apresentou vários estudos esotéricos, vários caminhos espirituais, que eu não conhecia, e, até hoje, eu procuro me aprofundar. E, um deles, que eu guardo com muito carinho, são os decretos da chama violeta. E, eu acredito que, até hoje, ela reverbera na nossa amizade, né, então, é isso, é, um beijo, um abraço carinhoso e, até breve. Oi, Jaque, bom dia. Quero te desejar muitas felicidades, muitas realizações, muitas alegrias, muitas bênçãos, muita luz, né, muitas alegrias com os meninos, com o Cláudio, com todas as suas escolhas. E, quero dizer que, nessa caminhada espiritual, eu aprendo muito com vocês, é uma inspiração para mim, não só uma inspiração mesmo. Muitas vezes, né, quando a gente vai conversar, eu acho que, a conversa sobre uma coisa, de repente, quando você me responde, eu vejo que, né, que eu estava com uma lógica, que não era uma lógica da espiritualidade. E, aí, você dá um acerto de curso, que faz toda a diferença para tudo que vem depois, assim. E, para mim, é uma grande honra que você seja minha madrinha. Te desejo tudo de bom. Bom dia. Feliz aniversário. Olá, Jaque. Passando aqui, nesse dia especial do seu aniversário, para te desejar os parabéns, aproveitar a oportunidade também, para demonstrar mais uma vez meu carinho, minha admiração por você. Te agradecer pelos seus ensinamentos, pela inspiração que você passa para a gente, de força, de coragem, de sabedoria, de reflexão, de devoção. Sou muito grata por ter você como madrinha, como comandante, como irmã. e quero também desejar a você muitas bênçãos, muita saúde, muita proteção, muita paz, amor, alegrias. Que Deus te proteja, sempre, você e sua família. Um abraço. E aí, Jaqueline? Passando aqui hoje, nesse dia tão especial, de celebração, pela sua existência, para poder dizer algumas poucas palavras, em agradecimento, a você, a Deus, primeiramente, pela sua existência aqui nessa terra, essa existência que possibilita, que tantas outras pessoas possam tomar o daime aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, em Santa Luzia, e região, e podendo aprender tanto com a sua firmeza, com o seu zelo, pela doutrina, que até mesmo eu, em tão pouco tempo de casa, chegando agora ao céu da Divina Estrela, sendo tão bem acolhida por essa irmandade, por você, pelo Glauber. Tenho essa grande admiração por essa mulher que você apresenta ser, e que nos dá tanta força aqui no Batalhão Feminino, tanto no salão, quanto no nosso dia a dia. Então, é muito bom ter essa referência e contar com a sua força. Então, hoje é um dia de agradecer por isso, e desejar muitos e muitos anos de vida, muita felicidade, muitas realizações, força, vigor, paz de espírito, e que a gente possa, se Deus quiser, bailar muito ainda, juntas, e conviver mais na irmandade, quando o contexto permitir. E é isso. Um grande abraço e feliz aniversário. E, Jaque, boa tarde, bom dia, boa noite, passando aqui para te desejar muitas felicidades, muita paz, muita saúde, que Deus continue te abençoando, te protegendo. E, vivo aniversariante! Querida Jaque, hoje eu estou aqui para te desejar um feliz aniversário. E é com muita honra e alegria, porque também eu celebro o meu primeiro trabalho no céu da divina estrela, que foi justamente o seu aniversário em 2019. Depois eu volto no meu trabalho, né, do durado do ano, depois reis e minha filhinha. e em março vem a pandemia. Então, eu fico pensando assim, que bom que o universo me colocou numa irmandade tão acolhedora. Gratidão a você e ao bolo. É muita honra mesmo para mim tê-la como madrinha. Os trabalhos que você conduziu, que eu participei, foram primores, tanto os presenciais quanto os virtuais. E eu vejo muito o seu canto, o seu encanto, como o do Sabiá Laranjeira, que está aqui até cantando para a gente. E eu vejo também você, uma linda mulher em sua essência, né, constituir uma família linda, 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 doce, 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 do Gael e do Guaracim, muitas dentes para vocês. Vejo também um lado de mulher forte aí, nas redes, na valoração do sagrado feminino. então, assim, são muitas Jaques que eu pouco conheço, eu tenho lampejos, então, eu admiro, mesmo, desejo muitas alegrias, muita felicidade, muitas, um forte beijo, né, no seu coração, Deus te abençoe, gratidão, gratidão, beijo. Oi, Jaque, parabéns, estou aqui camuflada, estou com um pouquinho de dor de cabeça, por causa que eu tomei a segunda dose já, tá, estou ótima, parabéns, querida, muitos anos de vida com saúde, te amo muito e amo muito a sua família, tá, um beijo, fica com Deus, tchau. E Jaque, querida, bem lindeza, parabéns, muitos anos de vida, saúde, alegria, amor, felicidade, Deus te abençoe, tudo de melhor do mundo, você merece, e você é uma pessoa muito admirável, um exemplo, a gente te tem, a gente ali do nosso batalhão, te tem como referência, como puxadora, como zeladora da igreja, como, ah, como mulher, como guerreira, nossa madrinha, e é isso, te admiro demais, dá conta, você é uma pessoa muito especial, sua família também, e é isso, amo vocês. eu também tenho muita admiração por você, pelo seu trabalho, desde o começo, você abrindo ali a porta da sua casa para todo mundo, com tanto carinho, com tanto amor, sua intimidade, gratidão, gratidão por tudo, e agora, com duas crianças, corre daqui, corre dali, e quando chega o comitivo, e quando tem festa, e muda tudo no sítio, e você é muito guerreira, parabéns, e a gente movimenta muitas energias, nesse momento, tanto físico, que é muito corrido, quanto energia espiritual, então, eu admiro a sua força, sua luz, sua alegria, a sua humildade, também, e muito obrigada, por acreditar nessa força, e manter, mesmo com esse coronga, com essa história toda, vocês estão em firme, mantendo a igreja unida, muito obrigada, de coração sempre aberto, e estou sempre aberta, sempre feliz, sempre alegre, gratidão por tudo, Deus te abençoe, parabéns, muitos anos vividos, felicidade, beijo grande, beijo, Jaqueline, bom dia, tudo bem, passando aqui, para te desejar, um feliz aniversário, um feliz ciclo novo, que você continue, sendo essa mulher, maravilhosa, batalhadora, caminhos abertos, e, que você seja muito feliz, e que aproveite esse dia de hoje, maravilhoso, beijo para você, com Deus, coração, viva, parabéns, passando para desejar, um feliz aniversário, para Jaque, muita paz, muita sabedoria, muita luz, felicidades para você, Jaque, olá Jaque, feliz aniversário, para você, parabéns, que, Deus te dê, sempre muita luz, na sua vida, no seu caminho, no seu ser, seu coração, seja sempre, nutrido, e habitado, pela luz, de Nossa Senhora, pelo amor, de Nossa Senhora, e, que essa sua fonte, de simpatia, de alegria, seja sempre, muito bem, nutrida e renovada, por Deus, para que você, continue sempre, espalhando, tanta luz, como você espalha, um grande abraço, um agradecimento, por você ser a pessoa, que você é, é isso, um beijão. Olá, Jaque, feliz aniversário, tudo de bom, muita felicidade, para você, gostaria de poder, te dar um abraço, pessoalmente, mas, infelizmente, não podemos, ainda, ter essa oportunidade, mas, espero que, em breve, isso aconteça, falei isso, ano passado, hoje, estou reafirmando, então, tomara, que, possamos, estar mais juntos, em breve, e, para comemorar, essa data, tão especial, eu gostaria, de, compartilhar, uma história, que nós, vivemos juntos, há algum tempo, mas, que me marcou, profundamente, e, que teve, uma repercussão, muito intensa, na minha, vida, didaimista, até aqui, e, na ocasião, dessa, história, nós, estávamos, na preparação, do salão, para, um trabalho, espiritual, e, nós, estávamos, na mesma escala, e, estávamos, arrumando, o salão, quando, eu, comecei, a colocar, alguns cristais, em cima, da mesa, de, de uma forma, é, não muito, consciente, né, foi só, combinando, as cores, né, as formas, mas, de uma forma, um pouco, aleatória, digamos assim, e, você me chamou, atenção, para uma ideia, que, é, incrível, que é a ideia, de, harmonia, e, esse conceito, foi, professor, naquele momento, e, acabou sendo, o conceito, professor, por, todas as vezes, que eu, estive, na preparação, do salão, e, você disse, que, os objetos, também, devem estar, em harmonia, né, que eles, não, precisam, combinar, apenas, nas suas formas, né, combinar as cores, mas, que tem que ter, uma harmonia, entre eles, e, por mais, que seja, um conceito, simples, né, que nós, acabamos, tratando dele, né, falando dele, de uma forma, tão, é, periódica, né, e, que, naquele momento, aquilo caiu, como, um presente, mesmo, dos céus, e, que fez, todo sentido, né, e, depois disso, comecei a ter, uma outra noção, a respeito, da organização, do salão, né, e, e, como que a harmonia, é essencial, para que as coisas, fiquem, realmente, bonitas, né, porque, às vezes, eu, queria colocar, muitos cristais, né, achando que, colocar um cristal, de cada, para poder ter, maior irradiação, de luz, e, e, poder proporcionar, uma maior energia, né, daqueles elementos, é, que fosse, o bom, né, que fosse, realmente, o mais, interessante, naquele momento, e, com essa ideia, que você trouxe, com esse conceito, que você me ensinou, eu, pude ver, que não, necessariamente, né, que as coisas, podem ser, menos, e, assim, ser mais, né, que é uma coisa, que o Gustavo, Teixeira, sempre fala, também, né, que o menos, é mais, e, que foi, muito importante, né, que continua sendo, muito importante, quando eu me lembro disso, então, sempre que eu estive, na preparação, do salão, é, depois, eu me lembrei, dessa ideia, de, dessa ideia, da harmonia, então, eu gostaria de te agradecer, imensamente, por ter me ensinado, é, esse olhar, né, para, o salão, para a, arrumação do salão, que foi, realmente, muito importante, nas minhas experiências, então, gratidão, um grande abraço, para você, um beijo enorme, que essa, nova, renovação, de ciclo, seja, muito positiva, muito energética, e, é isso, estou morrendo de saudade, e, te agradeço, por tudo, um beijo, Jaqueline, minha amiga, eu te desejo, do fundo do meu coração, como sempre, como sempre, muita paz, muita saúde, muitas alegrias, felicidades, várias, querida amiga, feliz aniversário, feliz aniversário, E aí, Jaquie, passando aqui, só para te desejar, um feliz aniversário, uma vida longa, próspera, com muita saúde, e alegria, aproveite bastante o dia, parabéns, E aí, Jaquie, meus parabéns, pelo dia de hoje, esse dia tão bonito, tão especial, venho aqui, saudar você, te desejar, muitos anos de vida, muita saúde, todas as coisas melhores, que a vida contém, e aproveitando também, hoje, para lembrar, de um momento que eu, vivi com você, assim, e que você foi, uma presença, muito especial, assim, na minha vida, que foi no ano passado, passando, né, por um desafio, pessoal, que foi quando, meu pai, é, internou na UPE, e a gente estava lutando, para conseguir, um leito de hospital, né, e, e assim, você acompanhou, quase que, todo o período, né, sempre ligando, mandando mensagens, quase todos os dias, mas nesse dia, em específico, assim, você foi uma, grande, amiga, assim, deu uma força, danada, né, porque, através, assim, né, dos contatos que, a gente estabeleceu, né, e, das ajudas, você, Glauber, a gente conseguiu, né, uma vaga no hospital, no mesmo dia, assim, e, eu agradeço muito, assim, de coração, por, por ter conhecido vocês, né, e, esse momento, assim, ficou marcado, né, no meu coração, né, pra sempre, e, mostra, assim, o tamanho, né, da sua generosidade, né, do seu coração, do seu zelo, também, né, com a irmandade, então, é, eu, tenho muita gratidão, assim, por, você e pela sua vida, e, pra fechar, lembrar que, um sonho que eu tive, uma vez com você, eu nunca compartilhei, já tem um tempo, e, eu lembro que, no sonho, você, tava, assim, rodeada de, é, passarinhos, é, eram beijar flores, e, eu sinto, assim, como sendo, a presença do padrinho, né, na sua vida, e, eu desejo, né, hoje, que, você sempre esteja aí, na companhia do padrinho, o padrinho na sua, te abençoando, te zelando, cuidando de você, te dando aí, proteção divina, também, e, não só ele, como o mestre, Irineu, também, então, muitas vivas, aí, para você, aproveita o seu dia, e, meus parabéns, um grande abraço. Saúde e felicidade, tudo de bom para você, foi bom te conhecer, durante esse tempo todo, ser sua madrinha de casamento, ver você fazendo os trabalhos, com todo o carinho, com todo o amor, junto com a irmandade, Deus abençoe seu caminho, e, viva aniversariante! bom, eu e a Jaque, nos conhecemos, na adolescência, então, assim, é aquele período, assim, de descobertas, de buscas, de mudanças, de muita coisa, né, e eu estava numa busca, além de outras coisas na vida, uma busca espiritual também, então, na época, eu frequentava o Santo Daime, foi quando eu comecei a frequentar o Santo Daime, e a Jaque, ela era minha melhor amiga, assim, a pessoa com quem eu compartilhava muita coisa, né, a gente sempre estava juntas, e tudo mais, a gente estudava teatro juntas, então, a gente tinha muita coisa, assim, para compartilhar, e tal, e, é claro, quando você, né, tem uma amiga, e você tem uma pessoa que você ama muito, você quer compartilhar tudo que está acontecendo de mais legal na sua vida com aquela pessoa, então, eu queria muito compartilhar a minha experiência no Daime com ela, porque eu falava, e eu sabia que só de falar ela não ia conseguir entender, que a pessoa tem que experimentar, tem coisa que não tem como, você tem que experimentar, para você realmente, né, conseguir saber o que é, então, eu convidei ela para ir um dia comigo, num trabalho, num trabalho longo, assim, nem lembro qual era, não sei se, eu lembro que ela foi num trabalho de São Miguel comigo, mas eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo, porque um foi na igreja que eu frequentava, e depois teve um outro, na outra igreja próxima, e, e foi assim, uma, o mais marcante foi nessa que não era a minha igreja, porque foi uma loucura, não sei se eu posso contar todos os detalhes da história, que acho melhor não, mas eu digo que assim, acho que muitas das pessoas que estavam presentes no trabalho aquele dia, ficaram assim, com a Jaqueline marcada na memória, e foi um pouco assustador, e ao mesmo tempo muito engraçado, depois que passou, né, acho que foi um momento, assim, libertador, ali, para a Jaqueline, em que eu, eu vi muitas coisas, assim, acontecendo ali, os processos que ela foi passando ali no trabalho, que para mim faziam muito sentido, né, nessa tensão entre a liberdade que a gente quer na adolescência, e todas as loucuras que a gente pensa, e ao mesmo tempo a questão familiar, mais conservadora, né, que nos segura um pouco, e a gente sente que segura muito mais quando a gente é adolescente, então, foi interessante, assim, como a coisa toda, esses opostos, trabalhando ali, com o time, trabalhando isso dentro da mente da pessoa, como isso funciona, né, então, foi um trabalho bem marcante, e, e, o de São Miguel, eu lembro que foi um pouco mais tranquilo, mas que também foi um momento em que muitas coisas, é, aconteceram a partir daquele momento ali, para ela, pessoas que a gente conheceu, questões nas quais a gente foi se envolvendo, e é interessante, porque depois, eu lembro que ela falou que ela, assim, gostou, mas que aquilo não era para ela, que ela não ia voltar mais, e eu fiquei até um pouco frustrada na época, porque eu achei que ela ia adorar, e que ela, nossa, que legal, e quanto que é o próximo, e não foi isso que aconteceu, porque eu estava um pouco nessa onda, e, depois, o tempo foi passando, e, eu acabei indo visitar uma fazenda, Hare Krishna, da, da ISCOM, né, que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, no interior de São Paulo, perto de onde eu nasci, e, e eu tinha muita vontade de visitar, essa fazenda que tinha lá, e eu sempre fui muito ligada à Índia, né, eu estou na Índia agora, e venho para cá desde 2007, moro aqui e tudo, e eu sempre tive, desde criança, uma ligação com a Índia, e eu convidei a Jaque para ir comigo, e ela foi, a gente passou, acho que talvez uma semana lá, e várias coisas aconteceram também, várias coisas engraçadas, é, a gente chegou numa casa de uma amiga para ficar, e assim, tinha tanta barata no lugar, que, eu não sei se a Jaque lembra disso, você olhava, parecia que estava normal, assim, aí você levantava, acho que a casa tinha ficado fechada muito tempo, que era no meio do mato, né, aí você, assim, levantava um, uma coisa, assim, um móvel, você levantava um copo, você levantava uma panela, fazia assim, saia tanta barata, que você não sabia de onde que estava, e a gente ficou ali, dormindo, assim, embaixo das cobertas, para as baratas não, entraram pelos ouvidos, pela boca, foi bem complexo esse momento, mas tinha também uma igreja de Daime ali do lado, e eu fiquei muito envolvida cada vez mais com o processo da consciência de Krishna, e ela cada vez mais envolvida com o Daime, ali que eu acho que deu uma aprofundada, e ela realmente começou a, a entrar mais, né, na coisa, e é muito legal, porque a gente estava junto ali, e ela estava nesse momento junto comigo, que foi a primeira vez que eu realmente tive a possibilidade, a oportunidade, de ficar ali no templo durante uma semana, fazendo várias coisas, me envolvendo com o processo, e eu não sei se eu iria sozinha, ela está ali comigo, foi essencial para mim, e ao mesmo tempo ela também se envolveu mais com o Daime, e é muito legal, porque a gente estava juntas, e a gente chegava no fim do dia, a gente se encontrava e compartilhava as coisas, e ao mesmo tempo a gente estava vivendo duas experiências, experiências diferentes, cada uma numa realidade, num campo, numa história, numa instituição, com princípios, com coisas diferentes, é claro, com muitas coisas também que se encontram, mas com muitas coisas diferentes, e é muito legal, porque, assim, embora a gente tenha ido juntas, a nossa amizade tinha essa liberdade muito grande, em que a gente sempre conseguiu compartilhar muito as coisas, e viver juntas, mesmo que fisicamente, cada uma num lugar, vivendo uma história, mas com esse respeito, com essa liberdade, compartilhando, e conseguindo encontrar os pontos, assim, em comum, né, e, então foi assim, foi uma experiência muito, muito legal, e dali muitas coisas aconteceram pra mim, e o meu caminho ficou cada vez mais claro pra mim, acho que muitas coisas aconteceram pra ela, e o caminho dela também ficou cada vez mais claro, e aí cada uma foi viver a sua vida, fazer suas coisas, construir sua família, ter seu trabalho, fazer seus estudos, cada uma em uma área diferente, mas, é interessante, porque, eu acho que a partir daquele momento ali, essa distância física, aconteceu, e a gente depois, não teve tanta oportunidade de ficar juntas, por uma série de questões, eu morando fora, ela também morando longe, e, mas, esse respeito, e essa apreciação, e esse amor, e, e esse, esse sentimento de que a gente compartilha, de alguma coisa muito profunda, continua, quando ela foi me convidar pro casamento dela, e a gente se encontrou, um dia antes de eu vir pra Índia, por isso que eu não consegui estar presente, mas, é, a gente, tinha anos que a gente não se via, e a gente comentou, meu Deus, parece que a gente se viu ontem lá no palácio, na aula, né, no Palácio das Artes, porque a gente tem uma conexão tão bonita, eu acho assim, e respeitosa, e amorosa, que o tempo passa, mas eu ainda sinto a Jaque, como a mesma Jaque, minha melhor amiga que sempre teve comigo, então, assim, Jaque, tudo de bom pra você, eu te amo muito, 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 e desejo tudo de mais lindo pra você, e pra sua família, muitas saudades. Olá, aniversariante, parabéns pra você, minha querida, tudo de bom, muita saúde, muitos anos de vida, muita paz, tudo de bom com você, com a sua família, seus filhinhos, queridos, aí, eu agradeço muito o carinho que você sempre teve comigo, uma empatia que nós tivemos, desde que nos conhecemos, né, sou muito grato por esse carinho, essa atenção que você tem comigo, e desejo que a gente se encontre logo, e desejo muitas e muitas alegrias pra você. Viva aniversariante! Jaquinha, tudo bem, meu amor? Oh, querida, é um prazer, estar aqui falando do seu aniversário, viu? pra falar de você, é falar de muita coisa que eu vivi com você, sabe? É, eu me lembro do dia em que você chegou pela primeira vez pra tomar darme, que você ficou tão feliz, tão alegre, eu fiquei do seu lado, e assim, aquilo contagiou a gente, nós fomos contagiados com você, você se lembra? Aí eu me lembro de outras passagens com você, uma que eu me lembro muito, é quando eu estava preparando o salão, deixando o salão bem bonito, pra gente fazer, é, um aniversário, né, era uma festa, né, que a gente ia fazer, né, e você chegou, tanta preparada pra arrumar o salão, pra ajudar. Aí eu te dei o trabalho, o serviço, que era assim, uma provação, passar roupa, passar óleo nas, óleo de peraba, nas, é, camas, era o pior, e você fez aquilo com uma hora finca, só que chegou, na hora do trabalho, você viu, né, a gente viu tanta luz, e viu o que que é o trabalho devocional, e foi isso que você aprendeu, né, e foi isso que você se dedicou, e se dedica até hoje, é, me lembro das longas conversas, dos risos frouxos, sobre esse planetinha, nossa marquinha, as estrelas, o céu, as nossas viagens, ô querida, não é à toa, que a divina estrela, se chama divina estrela, sabe, por tudo, tudo aqui, tudo isso que você, trouxe, de bom pro mundo, cumpra a sua missão, é, te desejo, tudo de bom, desejo muita paz, muito amor, muita, dedicação, e que você cumpra a sua missão, com esse brilho que você tem, viu, você tem aqui, uma pessoa, que te admira, e que, quando você precisar, é só pensar, ok, só pensar em mim, tá bom, bem, meus parabéns, meus parabéns pra você, viu, um beijo, tá, Oi, Jaque querida, que bom estar aqui hoje, nesse dia lindo, luminoso, sol lindo, brilhante assim, igual você sempre é, sempre alegre, sempre feliz, sempre muito leve, fico muito feliz, por poder, estar aqui, falando com você, pra te desejar, muitas alegrias, muita paz, muito amor, muitas realizações, na sua vida, sempre nesse, nessa sua vibe, nesse seu astral, tão gostoso, de se estar partilhando, chegando um pouco, mais perto de você, mesmo que por aqui, super axé, e um super beijo, pra você, no vento, Oi, Jaquinha, minha prima querida, espero que você tenha tido, ou esteja tendo, né, um dia muito feliz, cheio de energias boas, cheio de mensagens carinhosas, né, é, desejo a você, muita saúde, muita paz, amor, muita paciência, né, pra enfrentar, e tudo que a gente, tá vivendo, e, tô morrendo de saudade, de você, do Glau, e do Gael, tô doida, pra conhecer o Guaracir, né, e, vamos torcer, né, pra, essa fase difícil, passar, mais rápido possível, pra que todo mundo, seja vacinado logo, vírgulos, e, que a gente possa se reencontrar, né, pra matar a saudade, pra voltar a conviver junto, né, e é isso, né, tô aqui no escritório ainda, nos 45 segundos, espero que dê tempo, do Glau, e colocar, o meu vídeo aí, pra você, um beijo, Jaque. Parabéns, Jaque, muitos anos de vida, e felicidade, Deus continua iluminando, seus caminhos, muita saúde, todos pra você, pro Glau, pro Gael, e pro Guaracir, um beijo. Oi, Jaque. Oi. Estamos aqui, direto da Bahia, pra te mandar um recado, nesse dia de hoje. Estamos na Chapada Diamantina, e gostaríamos de te desejar, feliz aniversário, tudo de bom, que você tenha um dia, abençoado, cheio de saúde, energia, muitos anos de vida, e a gente é muito feliz, de ter dois afiliadinhos, lindos, né, por uma mãe tão maravilhosa, que cuida tão bem deles, e a gente sabe que eles vão ter um futuro incrível, em suas mãos. Um grande beijo. A gente tá aqui de longe, mas sabe que o nosso carinho é imenso, e em breve a gente vai tá aí do seu lado, pra te dar um abraço, quando esse corona deixar. É isso. Aproveita o dia de amanhã. Tchau. Oi, Jaquinha. Parabéns, feliz aniversário. Muito feliz de poder participar aqui, dessa surpresa pra você. Sem intimidade nenhuma com a câmera, gravar um vídeo mais difícil, que eu achei que seria. Mas vale a pena, porque é pra você, pra tá aqui demonstrando um pouco do carinho, né, do amor que a gente tem, infelizmente aí com esses tempos de pandemia, mais distante. Mas nunca deixo de ir daqui, desejar, né, que tudo corra bem por aí. Sempre tô pedindo a Deus que proteja vocês, que guarde, que não deixe faltar nada. E, especialmente hoje, tava lendo um salmo, e queria ler esse salmo pra você, né, pelo seu aniversário, o começo dele. É o salmo 127. Aí ele fala assim, Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Então, na verdade é isso mesmo, né, quando Deus tá envolvido, quando a gente, né, pede a Jesus que entre mesmo nos nossos corações e busca as respostas nele, pede a Ele que dê direção, né, a gente sabe que ainda assim a gente passa por momentos difíceis, às vezes, mas, também, quando Ele não tá envolvido na vida da gente, a gente pode fazer o que for que vai ser inútil, né, e com Ele as coisas no final consegue, a gente consegue ir fazendo as coisas, mesmo se tiver obstáculos. Então, é isso que eu peço, assim, especialmente hoje, né, que Ele esteja aí presente em tudo e que continue mesmo, né, guardando e dando a vocês todo o sono, que eu sei que não é fácil, às vezes, né, muitas coisas acontecem num dia, mas eu creio que Ele tem poder mesmo pra fazer aquilo que, às vezes, a gente queria poder fazer, né, uns pelos outros e não pode, que é proteger, guardar, e que Ele possa te abençoar, abençoar a todos, você, os meninos e o Glauber. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Oi, Shaqui, tudo bem? Feliz aniversário, viu? Que Deus te abençoe muito. Tudo de bom pra você, pras crianças, pro Glauber, comemora bastante, tá? Daqui uns dias, se Deus quiser, a gente vai aí comemorar junto, viu? Muitos, muitos beijos. Meio coração, mas meio coração. Tchau, feliz aniversário. Oi, Shaqui, tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que você é acolhedora, amiga, e dizer que eu amo ser sua cunhada. Parabéns. Shaqui, linda. Minha linda filhada. Que você tenha, Jaquinha, muita sabedoria, muita paciência, para cumprir as suas missões com muita plenitude. Hoje é o seu aniversário, que esta data se renove em muitos anos, que você seja sempre feliz. Isso é o que a você nós desejamos. Você hoje colheu mais uma flor no jardim florido desta vida. Que Cristo seja sempre o seu amigo Nas horas de tristeza e alegria. Parabéns, parabéns, parabéns a você, Jaquinha, que linda. Com muito carinho e amor, Os teus caminhos sempre sejam guardados E guiados pelas mãos do Senhor Parabéns, Jaquinha. Namastê. Jaqueline, hoje é um dia muito especial para a nossa família. Hoje é dia do seu aniversário, é o dia que você celebra o dom da vida. Então, gratidão a Deus por você existir. Você é muito querida, nós gostamos muito de você, nos deu dois netinhos lindos, que a gente ama demais, é uma esposa exemplar, uma profissional competente. Então, nós queremos te desejar tudo de melhor nessa vida. Saúde, paz e muitas alegrias. Feliz aniversário, Deus te abençoe. Ei, Jaque, tudo bem? Estamos mandando esse vídeo para você desejando feliz aniversário e eu e seu sobrinho querido. O sobrinho que você mais gosta. Fala aí. Tchau, titia. Parabéns. Feliz aniversário, muito aniversário de vida. Deus te abençoe, te ilumina. Hoje e sempre. Sabe o que se precisar, estamos aí. Ano que vem vamos comemorar, se Deus quiser. No mais, é isso aí. Te desejo toda saúde, felicidade, Deus no coração, muito discernimento, muita sabedoria para poder criar e educar a sua família. Beleza? Felicidades. Manda beijo. Beijo. Cadê o beijo, neném? Tchau, titia. Tchau. Depois você vem me ver. Olá, tudo bem? Como vai? Estou aqui passando para desejar para minha filha, Jaqueline, tudo de bom, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu sei, minha filha, que você é uma pessoa batalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa que está sempre procurando fazer todas as suas, as coisas da sua casa, as coisas que você precisa fazer, que você é uma pessoa que está sempre engajada aí na luta, né? Pela igreja, pelos seus filhos, com seu marido, eu sei que vocês se amam muito e sei que você é uma mãe muito dedicada e uma coisa que sempre me surpreendeu é como você é uma mãe boa. Não sei, assim, se eu posso falar que foi talvez até melhor do que eu, pelo que eu vejo do seu esforço, da sua batalha e diária. Espero que você viva bem, seja boa, que tenha uma vida boa, que tenha tudo de bom e que você coloque nas mãos de Deus todos os seus desejos e que você consiga realizá-los. Não se esqueça que você é uma guerreira e que você é uma vencedora. Deus te abençoe e abençoe a toda a sua família. Beijo, parabéns, felicidades. Mamãe Jaque, nós estamos aqui nesse momento para a gente poder celebrar a sua vida. Olha só quem está feliz. A vida dessa mulher maravilhosa, tão guerreira, uma grande trabalhadora, também espiritual, uma trabalhadora aqui também na matéria, a gente ser uma ótima mãe, uma ótima amiga, uma grande mulher em todos os sentidos, uma ótima esposa, uma pessoa cheia de talentos que a gente admira muito, não é, Gael? então a gente quer dar aqui um grande viva amigestariante. Viva! Viva! Te amamos! Te amamos! Te amamos! Te amamos! Um beijo! Manda um beijo para a mamãe, manda um beijo! Viva mamãe Jaque! Viva! Viva papá! Viva papá! Viva papá! Viva papá! Legenda Adriana Zanotto